E o Salão Internacional do Livro de Suzano está fazendo sucesso. Até domingo, no Parque Max Pfeffer, ainda vai rolar de tudo. Palestras, debates e atrações folclóricas. O Salão do Livro de Suzano tem atrações para todos os gostos. Este é o Beto, artista da cidade, que está todos os dias por aqui pintando os grandes nomes da literatura brasileira. Ele assina um retrato do Ferreira Goulart Para os eternos apaixonados pelos quadrinhos, tem a ala dos super-heróis com a primeira aparição do super-homem em 1938 republicada numa revista da Action Comics. E é claro, tem muita coisa para ler, como revistas. E os livros? Muitos livros. Uma variedade tão grande que deixa os visitantes em dúvida. Fico até perdido, não sei nem o que levar, muita coisa. Não vou levar tudo. Já é a segunda vez que eu venho, já comprei alguns livros, né? E pretendo voltar aqui novamente porque cada dia que você vem parece que tem novos livros, né? E é muito interessante. E para animar a grande festa literária, pequenos shows e apresentações folclóricas como esta do grupo mojiano Jabuti Kaki, que ensina e divulga com alegria as canções de roda e do Cacuriá. Uma tradição bem brasileira que vem lá do Maranhão. O Salão Internacional do Livro de Suzano vai até domingo, sempre das 10 da manhã às 10 da noite. Daqui a pouco, na sessão chamada Ciranda Lilás, tem palestra e conversa sobre literatura e consciência negra com Conceição Evaristo. E às 8 horas, o show Duas Crianças, da cantora Maiara Nascimento. Vamos se ver, diversão é o que não falta por aqui.